Clique no botãozinho do avião, manda pra galera e fala, caramba, último dia, manda pra sete pessoas que estão lá E aí elas vão ficar sem entender nada, porque elas vão falar, caramba, mas o que estava acontecendo e não vai ter um desafio amanhã Não é mesmo? Então elas não vão entender nada, isso vai gerar essa confusão assim na cabeça da pessoa e vai ser tudo uma grande maluquice Uma loucura misturada com doideira, e aí quando você nos espera, loucura Bom, não estou falando nada com nada, hoje é o último dia do nosso desafio, vamos lá Como vocês já sabem, hoje não tem muito o que explicar sobre qual é a dinâmica do nosso desafio Mas eu queria relembrar vocês, eu queria relembrar vocês de algumas coisas 16 dias, acordando cedo, eu acordo um pouquinho mais cedo do que a média de vocês Eu sei que alguns de vocês acordam mais cedo por causa do fuso Mas de uma forma geral, todos os dias eu estou acordando 4h20, 4h10, 4h30, depois de um pouco do dia Dou uma ajeitada nas coisas, 5h06 entro ao vivo A gente fica junto das 5h06 até mais ou menos umas 6h da manhã, todos os dias E hoje é o 16º dia, passamos por dois sábados e domingos Tivemos dias de frio, dias de calor, tivemos dias de estresse aqui no chat Tivemos dias de muita felicidade, tivemos risadas, tivemos muitas coisas Mas é mais importante que isso, tivemos 16 dias com leis importantes, segundo Napoleão Rio Então eu queria não recapitular o conteúdo, porque é muita coisa, mas recapitular sobre os temas que a gente falou Para você lembrar de tudo que você passou nos 16 dias A gente falou sobre a lei 1, sobre o mastermind, sobre associação com as pessoas, lembra disso? Falou sobre o objetivo central definido, menos dispersão de foco, mais energia no mesmo lugar Vamos dar a lei número 3, autoconfiança, sobre você confiar em você mesmo Sobre como desenvolver autoconfiança Depois a lei 4, o hábito de poupança, o hábito de poupar A gente falou muito sobre a poupança vir antes de gastar e não depois do que sobrar A gente falou sobre a lição número 5, iniciativa e liderança De começar, de ter o ímpeto, de liderar, de criar novos líderes A gente falou sobre a imaginação, que é imaginar mais ação A gente falou sobre o entusiasmo, a lei 7 Entusiasmo, uma das leis mais importantes ali para Napoleon Hill Que é muito parecido com o Grit Falou sobre a lei número 8, autocontrole Número 10, o hábito de fazer mais do que você paga para fazer Número 11, personalidade atraente Número 12, número 11 Nossa, errei o número aqui Número 10, personalidade atraente Número 11, pensamento preciso Número 12, concentração Número 13, cooperação Número 14, sobre como lidar com os fracassos Lei número 15, tolerância E lei número 16, e hoje The Golden Rule A lei de hoje, a lei número 16 É a lei de ouro É a lei de ouro E hoje, como bônus Vou te entregar também a lei número 17 Porque Napoleon Hill não fala sobre isso Nesse livro Mas existe uma 17ª lei É a lei 17 Que eu vou falar para vocês hoje Então hoje, vamos falar sobre duas leis E encerrar o papo desse desafio E aí depois eu vou querer que vocês Vão ali nos comentários Vocês me digam Qual foi a experiência de vocês Com esse desafio Tá bom? Então vamos lá Frase do dia As correntes do hábito São leves para serem sentidas Mas pesadas para serem quebradas As correntes do hábito São leves para serem sentidas Mas pesadas para serem quebradas Por que leves para serem sentidas? Porque você tem hábitos Que você nem percebe Que estão sendo criados na sua vida Então às vezes você desenvolve um hábito Por exemplo É uma coisa que você não sente Por exemplo Ah cara Sempre depois do almoço Eu vou lá comprar um sorvetinho Eu não sinto Você vai lá As correntes do hábito São leves para serem sentidas Então você não sente uma corrente Você vai lá Comeu Ah galera Vamos pegar um sorvetinho Vamos Aí você vai lá Gasta uma grana Gasta 15 reais 20 reais E aí você Ganha os que nisso Aí você não sente No outro dia é a mesma coisa Quando você vê Terminou o almoço E a turma já está assim E aí vamos lá pegar o sorvetinho? Vamos E aí você sempre vai lá pegar o sorvetinho Então você não sente isso Porque é gostoso Você ingerir aquele açúcar Com gordura Dá prazer em você comprar Dá prazer em você Voltar um pouquinho depois Para o escritório Por exemplo E aí quando você vê Esse hábito que é leve De ser sentido De repente Ele fica um hábito Tão pesado Tão enraizado em você Que você começa a criar Uma dependência de fazer isso E aí ele fica muito pesado Para ser quebrado Por isso que as correntes Do hábito Elas são leves Para serem sentidas Mas pesadas Para serem quebradas Então de repente Fica muito difícil De você sair de um hábito ruim Que começou Com uma coisa leve Tá Então na nossa vida Isso acontece O tempo todo Então vamos lá Trecho do livro Há uma lei eterna Por meio da qual Colhemos Sempre o que semeamos Qual é essa lei eterna Por meio da qual Sempre colhemos O que semeamos Essa daqui É a lei de ouro É a regra de ouro Tá Então imagina que De uma certa forma A regra de ouro Significa Simplesmente Fazer aos outros Apenas aquilo Que desejaríamos Que os outros Nos fizessem Se estivessem Em nossa situação Tá Fazer aos outros Apenas aquilo Que desejaríamos Que os outros Nos fizessem Se estivessem Em nossa situação Essa é A regra de ouro De Napoleão Rio Tá É você tratar As outras pessoas Da forma que você gostaria De ser tratado É você tomar Uma decisão Para com o outro Da forma que você gostaria Que o outro Tomasse contigo também Tá Então isso daqui É a lei de ouro Tá Quais são Os aconselhamentos Então de Napoleão Rio A galera está perguntando Qual livro Olha Se você chegou hoje Por motivo do destino Esse é o livro Tá The Law of Success Em português A tradução dele É esse daqui O manuscrito Então quem quiser Comprar esse livro hoje Também fica à vontade Tá Na Amazon Tá um baita livro Tá O manuscrito original Tá bom O manuscrito original Tá Então primeira recomendação De Napoleão Rio Tá A vida é grande cobradora E exímia retribuidora No final Tudo retorna a você Então ó A vida ela é grande cobradora E exímia retribuidora Então ela é uma grande cobradora Então ela te cobra muita coisa Mas ela não é boa só em cobrar de você A vida ela também é boa em retribuir Então ela te cobra coisas Mas ela também retribui coisas Tá É isso que Napoleão Rio quer dizer E aí a gente remete a algo Muito mais técnico Né Que é É conhecido como a terceira lei de Newton Tá Então a terceira A terceira lei de Newton É ação e reação Tá Então ele diz A toda ação Há sempre uma reação oposta E de igual intensidade Então ele diz que Todas as forças Surgem aos pares Olha só Não existe uma única forma Uma única força Toda a força Sempre gera uma outra força No sentido oposto Tá Então todas as forças Surgem aos pares Ao aplicar uma força Sobre um corpo É a ação A gente recebe desse corpo A mesma força Que é a reação Tá Então se você soca uma parede Por que que dói a sua mão? Né Porque a mesma força Que você deu o soco Ela vai ser retomada Para a sua mão Concorda? Então se eu pegar E der um socão Essa parede vai doer a minha mão Então eu coloquei força Na parede Mas a parede me devolveu Uma força Né Se você usar patins E você empurrar Um carrinho de supermercado O que que vai acontecer? Você vai ser empurrado Para trás E não um carrinho Né Então olha só Subiu no patins Tá lá Tá lá Todo patinador Todo Todo desenvolvimento Tá lá no carrefour Ali Né Aqueles patins lá Que a galera passa voando No carrefour Aí você tá no carrefour Aí você tem O carrinho dos supermercados Você vai empurrar o carrinho Você vai para trás Não o carrinho Por que? Porque ele está exercendo Uma força contra você também Isso é físico Mas isso funciona Nos relacionamentos também Entendeu? O pessoal tá querendo ver Os meliantes Amor O pessoal parece que não consegue Começar o dia Sem ver os meliantes Olha como vai a meliância Olha como vai a meliância E aí meliância E aí neném Tudo bem? Algum dia para a turma? É Bom dia E aí galera É Vamos lá? Meliância Devidamente apresentada Então Vamos continuar aqui Então A terceira lei de Newton Ela também funciona Na nossa vida Particular Então Nos relacionamentos Você fofoca com os outros Os outros vão fofocar Sobre você Pelas costas Se você é intolerante Com os outros Os outros vão ser intolerantes Com você Então O segredo Desse aconselhamento É que Não é apenas O que você faz Porque O ato de fazer É apenas uma parte Da ação A sua vida Ela é o resultado Do que você pensa Fala e faz Tá Então Cuidado com tudo Que você faz Na sua vida Com tudo que você pensa Porque se você for olhar Para a terceira lei de Newton Tudo que você faz Existe uma reação oposta De mesma intensidade Se você for fofoqueiro Os outros vão ser fofoqueiros Tá Se você for do bem As pessoas vão ser do bem Tá Por quê? Porque é insuportável Uma pessoa do bem Ficar com gente do mal As pessoas elas de alguma forma Vão sendo afastadas Queira você Ou não Ou as pessoas vão se afastar Ou você vai se afastar Então você vai criar um ambiente Né De acordo com O que você pensa O que você faz Tá É E aí Você tem um outro aconselhamento De Napoleão Rio O caminho mestre Da ação e reação Está repleto de ouro Siga-o E alcançará A riqueza Tá Então assim O que Napoleão Rio diz Ele diz o seguinte Primeiro Existe A ação E reação Que é previsível Então não é passiva A variação Você sabe que você vai colher É imutável Tá No previsível Se você planta A Você colhe A Beleza Se você planta manga Você colhe manga Se você planta Sei lá Se você dá um soco na parede Né Você vai colher Algo na mesma intensidade Tá Então você tem Esse tipo possível De ação e reação Na nossa vida Só que a nossa vida Não é tão simples assim Não é tão simples assim Quanto dar um soco na parede Ou não Né É Na nossa vida A gente tem um segundo tipo De ação e reação Que é imprevisível Tá É Mas Mesmo sendo passivo A variação A gente não sabe O que vai colher Mas Aumentamos as nossas chances De colher o que a gente quer Se a gente tomar A atitude correta Vou te dar um exemplo Que está complicado Olha só Qual que é o exemplo É Imagina Que se eu Plantar Amor Eu não necessariamente Vou colher amor Tá Se eu plantar amor Eu posso colher Ódio Amor Ou muito amor Tá Isso daqui Já começa a se aproximar De uma reação Na nossa vida Se eu plantar amor Eu posso colher Ódio Amor Ou muito amor Não necessariamente Plantei amor Vou colher amor Dei amor Vou receber amor Tá Não necessariamente isso Agora O que que pode acontecer Né Se eu não entregar amor Eu não vou receber amor Tá Então Ao Na vida real Você entregar alguma coisa Você não garante Que vai receber a mesma coisa Mas você traz uma possibilidade De que isso aconteça Tá Então A regra de ouro Gente Em resumo Ela é Dar o seu melhor Independente Do que você vai receber Tá Então a regra de ouro De Napoleão Hill É você dar o seu melhor Independente do que você vai receber Tá Pra quem é cristão Por exemplo Né Eu vou te dizer Um versículo muito interessante Ame seus inimigos Faça o bem Para aqueles que te odeiam Abençoe aqueles Que te amaldiçam Reze por aqueles Que te maltratam Se alguém te bater no rosto Ofereça outra face Né Quem diz isso É Jesus Né Então é muito Importante Entender Tá Que A regra de ouro É se colocar Na posição do outro E é engraçado Porque às vezes Eu falando pra vocês Eu começo a ver Situações Nos últimos dias É coisa de ontem Anteontem Esses dias Que eu não me coloquei Na situação de outro Que eu não tomei uma decisão Que eu não falei algo Pro outro Que eu não fiz algo pro outro Pensando E me colocando na pele dele Ou dela Né Então você vê Isso aqui é um exercício diário É um exercício diário Por que também Esse desafio É tão bom pra mim Porque vocês acham Que é bom pra vocês Não É bom pra mim É muito bom pra mim Porque eu Fico o tempo todo Né É Ensinando Pra ensinar Preciso aprender Pra eu aprender Preciso ler E aí eu me recordo De coisas que eu já sabia Coisas que eu não sabia Né Então o tempo todo Né A gente vai Aprendendo Então a gente aprende junto Tá bom Então eu vou contar uma Uma historinha Pra vocês aqui Historinha né Ah Mas sabe o que que é Não acho que foi uma boa história Essa daqui gente Você parou uma história De ontem pra hoje Né Eu não acho que foi uma boa história Sabe o que que é Eu acho que hoje Último dia Eu vou ficar devendo Uma boa história pra vocês Vou ficar devendo Uma boa história pra vocês Tá Mas basicamente A moral da história É que retribuir a tolice É tolice Tá Então Você tem uma historinha Né Com três animais Né Você tem uma Uma raposa Uma tartaruga Né E uma cegonha Né Aí um dia eles vão Na casa da raposa Aí a raposa Raposa faz a comida Ela come Antes dos outros Né Aí no outro dia Eles vão E aí os outros dois Ficam fofocando Né Aí eles vão na casa Da tartaruga Né Da gaivó Da cegonha E aí todo Todo mundo vai lá E só a cegonha come Aí depois vão lá Na casa da tartaruga Só a tartaruga come Resumo Cara Um retribui a tolice Sendo mais tolo Do que o outro No final das contas Ninguém ganha Tá Ninguém ganha Se a gente entrar Num jogo de Devolver tolice Com tolice Tá Então gente Essa é a décima sexta lei Do Napoleão Rio Mas Existe Tá No final das contas Existe Uma décima sétima lei Que o Napoleão Rio Não disse nesse livro Ele mencionou em outros livros Tá O que 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 é a décima sétima lei Tá Quem aqui já leu Mais esperto que o diabo Quem aqui já leu Mais esperto que o diabo Tá O mais perto que o diabo Ele É um livro Incrível Acho que todo mundo tem que ler esse livro Tá E uma das Grandes sacadas desse livro É que Não sei se é a primeira vez Mas eu acho que é Tá Que Napoleão Rio Ele menciona Sobre uma Outra lei Né Lembrando que O mais perto que o diabo Ele foi publicado Depois Né Desse livro E eu digo Como um autor Que eu pego o livro Do meu milhão Ele é um livro Porque eu escrevi Ele é o livro mais vendido do Brasil Pro autor nacional E eu olho pra ele Eu falo Cara Eu queria adicionar tanta coisa Nesse livro Então acho que isso aqui É um mal de uma autora Você vai evoluindo Você vai aprendendo Você vai mudando a sua cabeça Você vai ter vontade De adicionar coisas E tirar coisas de livros antigos Né Então essa daqui É uma lei que eu tenho certeza Que estaria no livro De Napoleão Rio E ontem Inclusive A gente fez um call Com um time Né De Napoleão Rio Pra gente confirmar isso daqui Isso fazia sentido Tá Então A décima sétima lei É a lei do ritmo hipnótico Tá Ritmo hipnótico Então vamos lá O que que é a hipnose Gente Fica tranquilo Que isso daqui Vai fechar a conta pra vocês Tá O que que é o ritmo hipnótico Ritmo hipnótico Vamos separar em ritmo Em hipnótico Tá O que que é ritmo Ritmo é isso Né É um ritmo Certo Vai acontecendo De uma forma ritmada Você tá ouvindo uma música Você ouve a batida Né Você sente a batida Né É Então você tem um ritmo O que que é o hipnótico O que que é hipnose Né A hipnose é basicamente o seguinte Tá Quando eu pego e falo assim Ó Durma Por que que alguém fecha o olho Por que que alguém fecha o olho Porque tem outras pessoas Que não fecham o olho Porque é o seguinte Né Você tem uma camada Na nossa cabeça Mais consciente Né Mais racional Então se eu pegar aqui E falar assim Olha Você é uma criança de 10 anos Você vai falar Cara você tá louco Você tá retardado Eu tenho 30 anos de idade Né Eu não tenho 10 anos Isso é que é a sua mente irracional Né É a parte consciente Da sua mente Falando Não faz sentido O que você está dizendo Tá Ó O Marcelo falou Quanto vai ser o curso Marcelo Hoje não vai ter venda nenhuma Tá Mas muito obrigado aí Pela sua Como eu posso dizer Interesse Pelo seu interesse Tá bom É Então Veja só A minha mente consciente Vai dizer Eu não tenho 10 anos Você está louco Né Se eu chegar pra uma criança De 6 anos de idade 7 anos de idade E falar Meu vamos brincar de super herói Vamos Você é o Batman Eu sou o Homem de ferro Ele Na cabeça dele Ele é o Batman Ele vai começar a agir igual o Batman Ele acha que ele é o Batman Aí você fala Imagina Ele vai brincar de bonequinho Pra ele o bonequinho É real o que tá acontecendo Né Por quê? Porque ele Não tem uma coisa Que a gente desenvolve com o tempo Chamada fator crítico O fator crítico É uma camadinha Que existe Entre o seu subconsciente E o seu consciente Tá E é isso daqui Que separa Tá É Se Existe Né Uma Se existe É isso daqui que separa Basicamente o consciente Do subconsciente Então a hipnose Se eu falo Você tem 10 anos A pessoa fala Não tenho 10 anos Agora se Eu consigo colocar uma instrução No subconsciente da pessoa Né Eu de fato consigo Colocar uma sugestão Lá dentro Que ela aceitando No âmbito do subconsciente Ela vai fazer o que eu disse pra fazer Então por isso que quando a pessoa vai hipnotizar Vocês já viram Geralmente a pessoa fala assim Durma Repara que geralmente Ela puxa o braço da pessoa antes Ela faz alguma coisa na cabeça dela Ela dá alguma mexidinha Que dá um Uma pequena mexida na cabeça dela Que é onde o fator crítico Por alguns segundos Ou me lese Geralmente ele dá uma Uma sacudida E eu consigo colocar uma sugestão No seu subconsciente Tá Então isso daqui é a hipnose Então é você aceitar algo No âmbito do seu subconsciente Tá Por isso que só é hipnotizado Quem quer ser hipnotizado Porque a pessoa Ela quer Aceitar A sua sugestão Né Se ela não quer Ela não vai ser hipnotizada Tá Então Olha só Ritmo hipnótico Hipnose É aquilo que você aceita Né Você dá permissão Pra entrar na sua cabeça Você dá Você dá o aceite E você Acredita que isso é real Na sua mente E você de fato E como você acredita Que é real Vira real pra você Tá O que é o ritmo É o ritmado É o sempre É aquele ritmo Que acontece de uma forma Parecida sempre Então você tem algo De forma ritmada Acontecendo Tá Dentro do âmbito Do seu subconsciente Então isso daqui Vira o ritmo hipnótico Pra Napoleão Hill Por exemplo Né Por exemplo Pô Você vai fazer uma academia Cara Você vai fazer uma academia Né Então quando você vai fazer academia Cara No começo é muito difícil Né No começo você não tem ritmo Você não tem ritmo Na academia Tá É Você faz os exercícios Tudo errado Né Você faz tudo errado É Você É Vai pegando a prática Quando você vai pegando a prática Você vai pegando o ritmo Você vai pegando o ritmo Você vai pegando o ritmo Tá É Aí você vai transformando isso em hábito Você vai transformando isso em hábito E com o passar do tempo Isso aqui entrou no seu ritmo hipnótico Tá Então Primeiro aconselhamento de Napoleão Hill O ritmo hipnótico Ele é um cânion É um cânion Ele pode te proteger Se ele for apontado para a direção certa Ou ele pode te matar Se apontado para a direção errada Então o ritmo hipnótico Ele é algo bom Ou ele é algo ruim Bom Depende Depende Tá Depende muito Porque o ritmo hipnótico É aquilo que você faz todos os dias Sem questionar Sem questionar Tá Então tem dois caminhos O caminho te leva ao objetivo O caminho te leva à sabotagem Então por exemplo Você pode acordar todos os dias aqui Não é Você pode acordar cedo Você pode estudar Você pode ir para a academia Você pode trabalhar e ficar com a família Ritmo hipnótico bom Agora você pode acordar tarde Se alimentar mal Não estudar Trabalhar um pouquinho Procrastinar e ir para o bar No fim do dia Ritmo hipnótico ruim Então você vai piorando cada vez mais isso Então eu lembro que eu ia ficar Quando a gente morava no Brooklyn E a gente trabalhava ali Na frente do shopping JK Eu ia a pé E voltava a pé Do escritório E quando eu ia a pé A gente voltava junto a pé A gente sempre passava No fim de um boteco Eu tinha um boteco na rua E ficava a galerinha ali Fazendo um happy hour do trabalho No boteco Então eu tinha aquela mesa de plástico Você tinha lá aquela cadeira de plástico E a galera tomando litrão E aí sempre que a gente Oi? Funkão rolando Funk rolando e tal Música alta A galera lá dando risada Se divertindo e tal E na cabeça delas Imagina Estamos curtindo a vida e tal Mas todo dia A gente voltava do trabalho E elas estavam lá Enchendo a cara Aí dava outro dia A gente voltava do trabalho Elas estavam lá Enchendo a cara Voltava do trabalho Estavam lá Enchendo a cara Então todo dia A gente passava Eles estavam lá E eu e a cara A gente estava numa época Que a gente tinha acabado De ler o livro Mais perto que o diabo E a gente olhava pra isso E falava Olha só Olha a galera do Aí a gente fazia assim Do ritmo hipnótico Então a gente falava Mas aqui é o ritmo hipnótico É o ritmo hipnótico É o ritmo hipnótico Porque todo dia Você vê algumas pessoas Meio semelhantes lá A gente passava todo dia Em um lugar A gente vê as mesmas pessoas A gente fala Olha o ritmo hipnótico Então a gente fica O tempo todo falando Olha o ritmo hipnótico Olha o ritmo hipnótico Então é aquele tipo de coisa Que começa como algo muito bom Chega uma hora Que vira um ritmo hipnótico E o ritmo hipnótico Pode trazer algo bom Ou ruim no longo prazo Tá bom Não que seja ruim Você beber um pouquinho Se divertir com os amigos E tal Mas se você faz isso sempre Dessa forma Aos poucos Você vai plantando Hábitos negativos Coisas que com o tempo Vão te prejudicar Então Qual que é Uma grande sacada disso É que o ritmo hipnótico Já que a gente está falando De leis aqui Terceira lei Da física e tal Eu falo A primeira lei de Newton A primeira lei de Newton É a lei da inércia O que que seria A lei da inércia? A primeira lei de Newton Afirma que todo corpo Apresenta a tendência De permanecer em repouso Ou em movimento Retilíneo e uniforme Caso A resultante das forças Que atuam sobre ele Seja nula Então olha só Inércia A palavra é inércia Se você não faz nada Você cada vez Vai fazer Mais nada Então Sabe quando você dorme muito E você tem mais vontade De dormir? Já perceberam isso? Você dorme muito Aí você tem mais vontade De dormir Você dorme pouco Você se acostuma a dormir pouco Né? É Então Quanto mais você faz Alguma coisa Mais isso daqui Tende a acontecer Na sua vida Tá? Então Se você Começa a pedalar Na bicicleta Chega uma hora Que fica muito fácil Pedalar Ela tá em movimento E lá você tá tranquilo É muito fácil pedalar Agora Quando você tá com a bicicleta parada Quanto mais parada tiver Mais parada ela vai ficar Ela não vai sair do lugar Mas se ela está em movimento Cara Fica muito fácil Você continuar em movimento Não é? Se você está Se drogando Vai ficando cada vez mais fácil Você fazer isso Você vai ficando Cada vez com menos vergonha Cada vez com menos pudor Chega uma hora Que você Cara Considera isso daqui Como uma coisa normal Você começa a achar Que os outros são imbecis Por não usar droga Né? E você começa a achar Que Não cara Mas Isso aqui é muito normal E você começa a usar isso Cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais Aí você começa a juntar com A dependência Né? Mas o hábito Ele funciona dessa forma Então se você tá parado Você vai ficar parado Se você tá em movimento Você vai ficar cada vez mais em movimento E assim Por diante Tá bom? Então imagina Duas pessoas Uma começa a poupar E investir todo mês No começo é difícil Depois você entra no ritmo hipnótico E se torna natural A outra pessoa Ela começa a poupar Mas ela entra pro mundo Do day trade Por exemplo Nada contra Muito day trade Né? Por mais que eu não faça Só que aí você começa a mexer Com a adrenalina Então quanto mais você faz Mais você quer fazer Porque você vai Cara, é muita emoção É muita emoção Claro que Uma das grandes chaves É você controlar A sua adrenalina A sua emoção O que é muito difícil Mas Cara, vai gerando Endorfina Vai gerando um monte de coisa Que é a sensação Você entrou no trade O que agora? Tá Pô, ganhei Perdi Todo dia é uma coisa diferente É muito louco Então você vai entrando Então você vai entrando nisso Eu uma vez Eu tinha um cliente Quando eu trabalhava Como assessor de investimentos Que eu É Então eu lembro que Ele ficou tão viciado Em fazer day trade Ele já tinha perdido Tanta grana Eu falei Cara, você tá maluco Eu vou te bloquear Aqui ó Eu bloqueei ele na corretora Porque ele não queria parar De operar Né? E aí ele falou Tá bom Então eu vou operar Em outra corretora Né? E aí ele foi operar Em outra corretora Deixou bastante corretagem Lá na época É Mas quebrou Né? Ele quebrou É Então o ritmo hipnótico Funciona assim Vamos pensar na nossa lógica Vamos pensar na nossa lógica aqui Tá? É Vamos pensar na nossa lógica Estamos No desafio 16 dias Tá? Então olha o que pode acontecer Acordar cedo Todos vocês acordam cedo Você acorda cedo Aí você acorda cedo Passou a live Aí você pensa assim Putz, eu não consigo trabalhar direito Acho que eu não vou conseguir Trabalhar direito hoje Putz, meu dia vai ser ruim Aí você Ah, eu queria dormir mais Eu queria dormir mais Tô com sono Aí você começa A ter um diálogo interno Um diálogo na sua cabeça Negativo O resto do dia Vai ser negativo Tá? Então isso aqui é um ciclo Que muitos de vocês passam aqui Não é? Então você acorda cedo Aí você pensa que não vai conseguir Trabalhar direito Aí o dia vai ser ruim Aí você queria dormir mais Aí você tem um diálogo Interno negativo E aí o resto do dia É ruim O que que pode ser O inverso disso? Você vai acordar cedo Você tá cansado Mas você não reclama Você faz algo pra mudar Aí você pensa em Como você entregar mais Um trabalho Nos relacionamentos Aí você tem um diálogo Interno positivo O resto do seu dia é positivo Então no começo Não é tão simples fazer isso Mas Se a gente conseguir fazer Até isso virar um ritmo Então se a gente fizer De uma forma ritmada A gente vai fazer isso aqui Durante tanto tempo Que isso aqui Através do ritmo Vai virar algo hipnótico Na nossa vida Daí a gente vai seguir Né Esse ciclo Tá De uma forma hipnótica Por isso que o segundo Aconselhamento de Napoleon Hill É o seguinte Faça do diálogo interno Uma prece bem feita Faça do diálogo interno Uma prece bem feita Então Como assim Faça do diálogo interno Uma prece bem feita? Tá Pensa que O começo De qualquer ritmo hipnótico Ele começa Aqui na nossa cabeça Então a gente tem os macro hábitos E os micro hábitos Tá Os micro hábitos Eles vêm diretamente Na nossa cabeça De como a gente pensa São as pequenas coisas Os macro hábitos Tá Os macro hábitos Eles são o que a gente faz Na prática Então antes de qualquer Grande Decisão Tem o diálogo interno Então primeiro o micro Aqui na nossa cabeça Depois o macro Então a gente sempre precisa Ter o diálogo interno Tá É o que o Adib Sempre acorda Sempre fala aí Né Como que é? É rotina Ritual Ritual Rotina E O cara fala Rotina Ritmo Ritmo Ritual Olha como tem sabedoria Por trás do que o Adib Fala Rotina Ritmo Ritual Rotina Todos os dias Né É Desculpa Rotina É um planejamento disciplinado Ou seja Fazer todos os dias as mesmas coisas E ir aprimorando nisso Ritmo Na mesma constância Na mesma constância Ritual Cara Aqueles pequenos rituais Que você faz Que são símbolos Que premeditam alguma coisa Então Antes de começar aqui a live Eu pego Abro meu iPad Desço Pego uma aguinha Boto a minha aguinha aqui Ritual Aí eu pego aqui o ritual E começo de fato A executar Tá Então Olha só Pra quem ora Né Você faz uma prece bem feita Você tem a mentalidade positiva Você se torna uma pessoa otimista Tá Otimista Ele pensa que dá pra mudar pra melhor Ele pensa que dá pra criar um ritmo hipnótico positivo O pessimista Ele pensa que vai dar tudo errado Se ele pensa que vai dar tudo errado Ele vai criar um ritmo hipnótico negativo Então eu Eu tomo muita porrada todos os dias Se eu não fosse otimista E não acreditasse que dava pra criar algo positivo Talvez ele já tivesse jogado a toalha Talvez ele já tivesse jogado a toalha Tá Então Por isso que é importante você se manter otimista O otimismo ele vai vir de dentro É claro que ajuda quando vem de fora Mas Ele vai vir de dentro Tá Então Qual o ponto final Qual o ponto final E por que que eu deixei Né Por que que foi tão interessante Deixar nessa 17ª lei De fato pra hoje Porque a lógica é a seguinte Gente Quem veio todos os dias Criou um ritmo hipnótico positivo Com certeza Tá Quem existiu ou não veio Criou um ritmo hipnótico negativo O objetivo no final das contas É criar um novo hábito É tirar vocês do piloto automático E alguns de vocês Vão levar um hábito De acordar cedo Pros outros dias Porque vocês sentem que vocês É Acordam mais cedo Vocês fazem antes dos outros Vocês são mais produtivos Mas o hábito Que eu queria desenvolver Na cabeça de vocês Durante esses 16 dias Não era o hábito de acordar cedo As pessoas sempre acham Que Ah é acordar cedo O Thiago fala que Acordar cedo vai ficar rico Jamais Eu nunca disse isso Mas tudo bem O hábito que eu quero Consumir na cabeça de vocês É o hábito De pensar Que é possível Entendeu É o hábito de pensar Que é possível Que é possível você construir Conquistar Multiplicar Tá E que você deve ser otimista Mesmo que os outros Sejam pessimistas ao seu redor Então O que eu quero que você leve Nesses 16 dias É que é possível É que dá E que é difícil Mas tudo bem Mas dá É possível construir É possível criar É possível multiplicar Porque isso é um pouco O que aconteceu na minha vida Eu achava que eu não podia De repente Eu comecei a achar Que eu podia Por acontecimentos Que eu já falei aqui Ao longo dos 16 dias E de repente Eu consegui E quando eu consegui O meu desafio Passou A ser Mostrar para os outros Que eles também conseguiriam Que eles também poderiam E vocês podem Todo mundo pode aqui Todo mundo pode Se você está aqui Com o celular Com a internet Você está me assistindo aqui E você conseguiu Acordar esse horário Você pode Não tem como não conseguir Né Deixe que você Obviamente não esqueça Das 16 leis Que a gente Comentou Conversou Estudou Com profundidade Ao longo dos últimos 16 dias Foram 16 dias Gente Foram 16 dias Tá Então eu vou relembrar Para vocês A frase do dia Tá bom Ô amor Vem cá Para eu tirar uma foto Vem cá Vem cá Chipinho Vou tirar um pinte legal aqui Vem cá Chipinho Pega o Chipinho No colo Vamos tirar uma foto Com a turma Né Então a frase do dia É As correntes do hábito São leves para serem sentidas Mas pesadas Para serem quebradas Tá Essa é a frase do dia Vou tirar uma última foto Com vocês aqui Ô amor Vem aqui Amorzinho Tá prendendo o cabelinho Tá prendendo o cabelinho Ai meu Deus do céu Meu amor Se não a turma Ela não vai ficar esperando Você perder o cabelo não Vem cá Chipinho Opa Vou tirar os comentários Rapidinho E aí já abre os comentários Pra gente dar um print aqui Tá Bom dia Ai meu Deus Pera aí Ah Ô te aguentos são luzes Calma amor Ô caramba amor Vem cá Que dificuldade Oi gente Isso garoto Nossa Meu Deus do céu E o print Vamos tirar agora Ah Valeu Valeu Pega o chipinho aqui Bom Turma Ó Ótimo dia pra vocês Foi uma honra Compartilhar essas 16 Leis Durante esses 16 dias Contando sábado e domingo Com vocês Eu vou postar Tá É Eu vou postar Aqui Olha que interessante Só Pera aí Olha que interessante O Eric falou né O Eric era meu vizinho no passado Lembro que em 2012 As únicas luzes acertas do condomínio Às 5 horas da manhã Era da sua casa e da minha É isso aí cara Olha que loucura isso E hoje estamos aqui Então eu vou postar a frase do dia Eu quero que todos vocês vão lá E se vocês sentirem que vocês Poderiam compartilhar Como foi a experiência de vocês De 16 dias Coloca lá nos comentários Vai ser muito interessante Tá bom E Eu desligo a luz aqui Da nossa live Pra me despedir de vocês E exigar um ótimo dia Que vocês sejam muito felizes Tá bom Tamo junto Sempre Sempre, sempre, sempre Tô sempre junto com vocês Que eu puder contribuir Sei que faz parte da minha missão De alguma forma Tá bom Um abraço turma E não até amanhã Mas que nos vejamos aí Em algum momento breve Se cuidem Tchau 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 Tchau